Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entre agora aqui no link da FIFA Coins On Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? O Affinco Lies recomendo Fala galera, aqui é o Luiz e hoje é o Benvencio a mais um vídeo A mais um Affinco Off aqui no canal Hoje então, explicando pra vocês o que se trata Essas cartinhas roxas Sim, aí ele lançou então um novo tipo de cartinha aqui no FIFA 15 Os jogadores que tiveram algum momento muito foda Seja na temporada inteira ou seja em algum jogo específico Antes de continuar, quero dizer que essas cartas não vão afetar no resultado dos TOTS, beleza? Se teve algum jogador aqui que foi privilegiado por uma dessas cartinhas Ele será também o TOTS MOTS CONSIST Que são os jogadores mais consistentes da temporada Se não, não teria nem porquê ter feito essas Eu acho que também ela fez, né? Porque quem sabe tenha mais uma semana de espera pra os TOTS ainda lançados Eu acho que é por causa disso No caso amanhã não terá TOTS É a minha opinião, não sei Deixa a sua nos comentários Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Pra vocês darem uma olhadinha Basicamente eles escolheram 5 jogadores de cada mérito que eles querem dar Que no caso é um jogador mais talentoso Um jogador mais novo que jogou bem durante o ano inteiro Também tem um jogador que em uma partida resolveu Seja tanto pra subir pra uma divisão maior Tanto quanto pra não ser rebaixado Aqui eles ditam, né? O que cada um fez Tanto do Hazard, do Kane Temos aqui os que não pegaram Temos aqui também os clubes que não foram rebaixados, né? Dos jogos que aconteceu isso Então aqui tá bem explicadinho Tá em inglês, tá? Infelizmente aí não tem nenhum site traduzido ainda Mas é bem bacana de vocês darem uma olhada Aí pelo menos eu entendo Podem ver aqui, ó Callum Wilson que provavelmente vai ser TOTS Bem provável Ele fez gol e ganhou aí o Man of the Match Na partida em que fez com que o Borner Mouth Ganhasse a promoção pra próxima divisão Então é quase tipo assim Podem dar uma lida se vocês entenderem E galera, é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Aquele inscrever-se no canal Se você não tiver inscrito Se você quiser saber mais sobre as cartinhas roxas Vou deixar o link aqui na descrição da notícia Beleza? Então não perca tempo Vá aqui embaixo Se precisa de alguma coisa Me peça no Twitter Me siga lá se você não me segue Também tem a Viva Coins Zone Se você quiser comprar coins Aí pra poder comprar essas cartinhas Aí tirar nos packs no caso, né? Ou poder comprar como jogador, né? Não tem que tentar abrir pack E não sair nada Então, Viva Coins Zone Link aqui na descrição do vídeo E também tem o link De como que comprar Se você não sabe, certo? Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado Obrigado a todo mundo que assistiu Grande abraço do Luiz Like, se inscreva E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau